bom olá pessoal bem vindo, eu sou o DanRom, eu sou o Timanada, já sabe, já deixa aquele like no vídeo hoje a gente vai fazer uma série de personagens de Warframes procurar fazer a praga, sei lá, eu tô fazendo todo dia rapaz, eu tô pegando forma depois eu trago aí mais ou menos o quanto eu tô... eu quero... eu vou fazer pegar 100 formas e eu vou falar pra vocês quantos dias demorei pra pegar 100 formas, agora tô pegando mais... mais hardcore, bom lembrando gente, você que tá aí querendo assistir live, eu tô fazendo live na Trovo, vou deixar aqui em cima pra vocês aqui ó, cadê, Trovo, Trovo, Trovo você pode seguir aqui ó, link Trovo, opa, cadê, aqui ó, tá vendo ó, trovo.live barra DanRompto aqui embaixo eu deixo o descritivo aqui, se você quiser participar, tem sorteio todo dia rapaz se fosse você eu viria assistir as lives da Trovo, elas estão acontecendo das 6 horas até as 11 da noite às vezes fazendo de manhã também tá, então se quiser colar ali na Trovo, será muito bem vindo falou gente, é o seguinte, estamos aqui com o nosso Heros, eu botei uma build aqui do Heros pra poder fazer praga estelar, tá, vamos postar um pouquinho sua habilidade e aí eu te mostro a build qual que é a minha ideia, na praga estelar você tem lá aquele bosque tipo elefantes né o que que eu faço, eu estou jogando um nele, tá, porque eu chego a travar ele em vez de jogar na cabeça dele, eu jogo no corpo, então só tem que tomar cuidado com o seguinte pra você não atrapalhar as pessoas que estão jogando em volta né, o que você faz quando ele chega com a boca aberta, vai ter uma hora que, vai ter aquele bicho que ele abre a boca assim né, você pode jogar no corpo dele e deixar o corpo aberto, aquele que abre o leque tá, também que você vai, quando ele abre o leque você joga no corpo dele e aquele cara da espada, o que você vai fazer, quando ele levantar o tacape lá né, o facão lá quando ele levantar o facão você joga um, beleza, mas eu faço isso na prática pra vocês o dois é se você precisar, eu não estou usando o dois tá, eu estou usando mais o três o que que ele vai fazer, aperta o três, segura, certo, aí vai ter o combo contando ali conseguindo mais ou menos uns 20 pouquinho, 30, você solta, você vai matar os inimigos em volta vai gerar um monte de energia para você e para os amigos, tá vendo, ó lá canaliza energia do Heros para, é... Tuu, Ripri gera uma bonificação, assim que terminar, mate os inimigos próximos para conceder surtos de energia para os aliados próximos, tá vendo, ó quanto mais energia for utilizada na canalização, maior será a recompensa em cada bate aceitos de precisão, produzir mais energia, tá bom, então mata os inimigos, mete bala e o quatro, tá, o que que a gente faz ali ó ali se proteger os seus aliados, tá, e você ser protegido, você vai então crítico lá, projeta aliados próximos com uma força de energia que absorve todo o dano beleza, ó, e converte para um bônus de chance crítica a todos sob o efeito de convenante acertos de precisão são aprimorados, tá vendo, ali ó duração, 18 segundos é bastante, tá, aí a duração da retaliação 36 segundos e o crítico, né, barra 100, 2.3%, né, e olha lá embaixo multiplicador de acerto crítico multiplicador de acerto crítico nem precisão, tá, 4x, então vale a pena, beleza gente a passiva do Heros, a capacidade de escudos adicionais dobrada que mais temos aqui passiva aqui nada assim que fosse, pum bom, na prática a gente vai fazer aqui ó vamos mostrar aqui a build que eu fiz ahn ó ligar o close project, tá vendo, ó aí eu coloquei um pouquinho de alcance com o community lift, tá vendo, ó o nosso alcance, tá vendo aqui, ó, não tá tão grande por quê? eu foquei mais na duração tá vendo aqui, ó coloquei o, isso aqui você encontra lá nos cofres tá, de demos é, nos cofres de demos você tem que fazer ahn, bom, aí eu coloquei o parame flow até aqui dali pra brincar sem ele, tá gente mas eu preferi aqui pra não ficar, pra não correr isso porque ele não tem nenhuma energia, tá aí eu traquei um brau aqui aqui, isso aqui que você poderia fazer também, ó se você achar interessante aqui, ó até tá vendo com os amigos até que você quiser deixar mais força aqui daria, viu ou uma coisa que eu achei legal também, ó tá vendo, ó mais força aqui também tá que seria legal mas uma opção que eu achei interessante que tem hora que o inimigo te empurra você pode fazer aqui, ó se você tiver, né deixa eu colocar aqui, ó vocês vão entender qual que é a logica ó, tá vendo aqui, ó o prime suri vou colocar o suri aqui, ó tá você tem, você tem esse aqui e esse que vem com login beleza esse aqui, ó se você tiver poderia colocar aqui em cima tá vendo, ó aquele bichinho na hora que ele fica batendo a barriga no chão ele te dá aquele tipo um stunzinho, entendeu ou se você tiver espaço né você pode fazer o seguinte, ó vou colocar aqui, ó que seria legal aí você pode pôr o intensify aqui também beleza que é bem interessante essa é uma configuração bacana essa aqui, ó tá você pode pôr o intensify normal e o suri aqui ou o taca vitality aqui beleza mas eu vou pôr na prática lá, ó aí pôr os alcance duração tá vendo, ó e duração tá o energize o energize até você não precisaria usar porque o ele acaba tendo bastante energia aqui né o Harrow mas como a nossa ideia é meio que fazer uma função de meio que suporte e dano acho que tá dando certinho aqui, tá e aqui eu tô usando uma celtrinha eu não vou mostrar tudo aí, a sap ainda que eu tô meio dano, tá aí a celtra tá aqui, ó eu pôr isso pra corrosivo lá pra matar pra ajudar a matar beleza aí o que eu faço pega o guvanizado aqui, ó tá vendo, ó beleza, ó chance de status ao matar mais 40% de dano você mata os inimigos embaixo um pouquinho, entendeu pra procurar aqui, ó e depois você sai metendo bala fechou? vamos na prática como vai funcionar vou fazer ali, ó vai ficar extenso o vídeo você sabe que a gente não edita vídeo né e aí a gente vai mostrar aqui na prática como funciona e também vou mostrar... ah gente, ó sei que você tá na dúvida aí por favor por favor que a pior coisa que tem é quando a gente vai fazer uma uma partida e ninguém coloca nos seus consumíveis você coloca isso aqui, ó cadê? ó põe um em cada um, certo? filáxia e também o catalisador é filáxia, né? que fala é filáxia, tá? você vai um desse aqui, ó isso aqui você tem que fazer na sua forja tá? isso aqui você pega no evento mesmo pra aparecer lá isso aqui tá no seu dojo beleza? ó no dojo e na aparecer lá beleza? feito isso aqui você vem aqui, ó e constrói olha a minha serrinha tá pronta já, hein? vou ter que buildar ela, né? ó pronta vou acabar buildando ela pra ver como vai funcionar ah tá aqui, ó beleza? ó você cria um desse aqui esse aqui tá no seu dojo vai pro astídio nanospore porque assim tudo isso aqui, gente, vai recurso né? vai recurso aqui então quando a gente coloca lá na oferenda tem que ter quatro oferendas desse daqui e do outro se não tem vai vir menos pontuação beleza? aqui ó vai dar dit e tal construir mais um vou mostrar pra vocês aqui ó vou aproveitar aqui e já fazer uma forminha nossa, eu tô com oitenta e duas e depois dessa serraqueia eu vou tá buildando ela pra ver ah, meu, esquisito mas eu vou ver como vai funcionar isso aqui bom, vamos lá pra missão é bom que você já fica acompanhando a missão e entender como funciona aí o pessoal vai dar ah, mas como você faz a missão? tá aqui ó vem pra setos maledito vem aqui bom, aproveita também que você tá aqui ó se inscreve no canal beleza? e ó live na Trovo Trovo é um serviço de streaming que você vai tá me assistindo em minhas lives tem sorteio todo dia tá fazendo sorteio corra lá dá uma forcinha pra gente gente porque é o seguinte aqui em cima ó na Trovo ó, já tem um toque em cima pra vocês ó tá vendo ó a gente tem uma meta aqui de 500 seguidores tá vendo lá? a barrinha tá quase na metade né? escrito é um cordezinha mas ali é a barrinha que precisa lá em cima de seguidor que ajuda bastante gente falou? vou voltar aqui e tirar nosso link da Trovo vamos lá apertei ESC aqui ó viagem rápida ó o que eu consegui de ponto eu troco lá na CAC tá vendo ó tem aqui abastecimento operacional ó oferendas ó ó esse aqui você compra nela lembra? te falei? compras aqui nela tá? e eu comprei tudo aqui já que eu precisava e agora só tô comprando forma mais uma forminha ó show? vamos lá vamos lá fazer uma missãozinha pode chamar a missão? você vai ver apertar ESC aqui ó no Conso ok missão dura 10 minutinhos enfim contato de recompensa vamos aqui ó beleza? pá vamos no portal e aí você já acompanha essa gameplay aqui ó e vai ver como vai funcionar o nosso Mr.Hero aí você vai perguntar Dan, eu não entendi entendeu? porque eu assisti o inteiro né? mas como você chegou naquela parte? para de apertar o 2x, 4x, 5x rapaz, daqui a pouco o BBT não vai acabar com você viu? sabe que o BBT não tá fazendo uma série aí né? o BBT não tá fazendo uma série especial aí ó deixa o like no vídeo que tudo vai ficar muito bem deixa deslike no vídeo que você vai acordar se inscreve aqui tá? no além deixa seguinte deixa eu ver se é adiantado lá um deles vai pra dentro do vai ter uma caverna peraí aleatória né? na verdade não é bem aleatória né? tem algumas bem específicas o cara vai um deles vai na caverna nossa olha como tá minha tela hein? tá eles vão entrar ali ó acho que o cara já foi ali né? olha beleza um cara foi na caverna aqui ó provavelmente ele entrou na caverna cadê? ó o cara entrou aqui na caverna né? que é aleatória ele entrou lá e ele pegou um reagente lá tipo ó agora tá voltando certo? ele vai depositar ali e não tá piscando vamos fazer rapidinho aqui ó e aqui ó na hora de ativar tá vendo? ative o misturador presta bem atenção ali ó cada um põe um por favor tá? aqui ó aqui dentro tá? o cara tá correndo a gente aí ó pegou lá pá e colocou ali tá vendo ó olha aqui ó tá vendo? catalisador você vem aqui ó o cara colocou tudo deixa eu pôr aqui minha mana ó mana tá aqui certo? o que eu matar agora vai subir um monte de coisa aqui azul ó o que você vai fazer? apertou 3 segura tá? tá vendo ó 7 8 15 20 30 tá bom aperto 3 de novo o que eu matar agora vai gerar mana os inimigos que eu matar né? é se tiver inimigo né? isso vocês vão ver mais na prática lá bom não deu pra matar os inimigos aqui porque tem muita gente peraí aqui vai dar aqui vai dar aqui vai dar aqui vai dar deixa eu ver perto aí ó ó tá vendo aqui 31 31.9 no cantinho ali azul mas quando tiver na buvuca vocês vão ver que essa barrinha vai assim bom qual que vai ser a minha função aqui certo? você apertar o 4 ó o 4 ó pá tá? além de ficar imune todo mundo aqui ó tá vendo ó tá todo mundo imune aqui ó tá vendo ó eu, meu cachorrinho os inimigos próximos eu aumento muito crítico do pessoal tá? e é isso que eu vou estar usando lá pra poder ficar sendo empurrado pelo pelo boss tá? bom o que é interessante por exemplo isso aqui ó deixa eu apertar ESC aqui ó é ó o lock qual que é a função do lock aqui na build vai ter uma hora aqui o que a gente tá fazendo aqui ó em um minutinho fica pronta a mistura certo? aí a gente vai pegar essa mistura vai levar pra um drone presta atenção aí o drone ele demora um certo tempo pra você chegar até lá tem um tem um tem um tem um tem uma maneira de acelerar o drone tem mas eu não vou explicar porque na live não pode tá? então o que o lock faz pra poder acelerar um pouquinho essa ó matar os bichos aqui ó ó subiu aqui ó viu aqui ó tudo humanas viu é o lock o que o lock faz o lock pega e ele ele vai trocar de lugar com o drone e o drone tá nessa posição né tá andando devagarzinho aí o lock fica aqui ele joga a magia do lock e transfere o drone pra cá então aí vai ser mais rápido entendeu? vou pintar o 4 aqui um pouquinho ó ó ó ó matar os inimigos ó ó pode gerar e é muito crítico de todo mundo vocês vão ver não é na prática vocês vão ver que interessante fica aqui gente fica aqui vocês vão achar interessante vai ter de segundinho aperta o 3 segura ó deixa eu matar algum inimigo aqui ó ó ó eu deixo o 3 tá bom porque é muito inimigo vou matar o 3 segundinho eu vou ver se eu pego aqui e vou localizar o drone pra vocês 6 vou ver se eu pego aqui fica mais fácil 3,2,1 pegar cadê? peguei ele ó peguei o misturador agora o que eu vou fazer com o misturador estar na minha mão certo? agora eu vou achar o drone nessa muvuca amarela vai piscar deixa eu só piscar aqui ali ó vai sim nossa tá longe hein tá bem longe ok chegou aqui aperta o cheeto aqui eu tô com quem tá com o agente certo? agora o Loki eu vou fazer o que o Loki? ele vai ficar tentando trocar de lugar quer ver ó uma hora ele vai começar a jogar lá a magia dele ó ó lá vamos lá Loki vai lá Loki ajuda lá ajuda a gente o que acontece? tá 800 metros de distância tá vendo? ali ó até o ponto ó vamos deixar o Loki fazer a a magia dele se ele tinha boa vontade né? ah ele tá fazendo ó tu viu que desapareceu o drone daqui ó? ele foi pra onde ó? ó lá tá vendo? ó foi pra lá ó tá vendo? aí o Loki deixa eu chegar mais perto pra vocês verem ó ó tá aqui ó tá vendo ó ó o drone tá ali tá vendo? tá o drone cadê o Loki? o Loki tá por aqui ó ele vai trocar de posição ó lá o Loki foi pra lá ó vocês verem aqui ó ó lá viu que trocou de posição? foi pra lá deixa eu matar esse bicho aqui essas perebas voando tá cadê? ó de novo ó dá pra vocês verem aqui quer ver ó ó vou acompanhar aqui ó o Loki é o carinha lá né? ó lá viu que desapareceu o Loki foi pra lá? ó lá tá vendo? igualzinho tá vendo ó o Ken tá de Loki faz o que? ó lá o Ken tá de Loki ele parou ali ó ele vai tentar mirar no do drone ó o drone daqui tá? ó lá ó o Loki vamos ver isso só que não fica na frente dele tá gente? porque ele tenta fazer isso toda hora ó conseguiu tá vendo? jogou pra lá tá vendo? pra adiantar até dá pra fazer com a nova também viu gente? com o portalzinha nova tá vendo? ó ele tá lá de novo ali ó ele vai tentar jogar de novo ali ó ó não conseguiu ó vamos ver ó ele vai posicionar lá tá lá bicho maldito ó lá vamos lá ele tá apanhando ali peraí então pronto tinha uns inimigos jogando, dando tiro ali dá uns tirinho pra eu poder porque se ele começar a receber dano ali ele fica parado ali tá bom já chegou aqui já ó tá vendo? chegou, jogou ali beleza? bom agora que vem a mágica do Heras agora você não atender agora agora vem a mágica do Heras bom chegou aqui ó né na palestra lá eu vou deixar aqui seguinte ó apertei o 3 seguro certo? ó lá vou deixar uns segundos aqui vou encher esse cara de mana olha olha minha barrinha azul que vai subir presta atenção ó vocês vão ver quando chegar os inimigos aqui ó ó deixa eu encher mais bicho aqui na movu que vocês vão ver que vai dar isso aqui cada vez que o bicho matava da mana não é vou deixar deixa eu encher mais bicho aqui ó ó você viu que ó tem azul ali vocês viram? é mana 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 então você não vai... os caras nunca vão fazer faltar mana vou correr na partida rapaz tá beleza aí vocês vão ver uma coisa interessante aqui ó vamos pegar o 3 de novo juntar aqui ó aí vocês vão só rachar o bico ó apertei o 3 tá o que eu vou fazer? o vídeo tá vindo? voltar voltei vou esperar esse aqui abrir a boca primeiro vou jogar no corpo dele quer ver ó ó peraí vim barriguinha um nele ó lá travou morreu vem aqui perto do shift ó ó joga um nele um de novo travou eita morreu ali atrás também ó ó ah barrigou peraí jogou um... agora joguei um um foi tá foi de novo peraí vocês entenderam né? joga no primeiro na cabeça venha de que abre um f3 segura aqui um pouquinho pra dar mais mana pra todo mundo chegar com uns 30 tá tá bom aqui 7 segundos eu vou ter outra ult sai matando sai matando sai matando sai matando é mana tá vendo? mana deixei ele ficar ali ó putei ok beleza vou vim aqui jogar o 1 agora ó quando esse bicho abrir a boca no corpo dele travou mateu ali foi agora esse aqui levantou a cabeça joga um nele peraí esse aqui esse aqui é legal ó deixa ele levantar ali levantar o takap ó levanta o takap ó joga um no na barriga dele e vai vai pro gepra foi foi né? é lindo muito lindo isso aqui foi peraí 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 aperto 3 de novo aqui ó se quiser ó só pra dar uma 1969.Dnha top de mana, tá aqui, não vai dar tempo, mas de novo, vem cá, levanta a boca dele, abriu, sai 1 no corpo dele, barrigou, tudo bem, sai de frente Necramec, também atrapalhando Necramec, usa o 4 aqui ó, aqui também dá ó, se quiser jogar aqui ó, pra lá, trava aqui ó, e vai, o inverno não tá muito boa aqui né, tá, deixa de levantar o bracinho, Barrigou, pulou, levanta o bracinho, vai, levanta o bracinho, vem cá, quero você, vai, com a barriga de novo, maldito, levanta o bracinho, 1 nele, 1, ritual legal né, gostaram disso aqui né, é porque vocês gostaram, uma coisa aqui ó, matou o bicho ó, ou överman, mano, 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 para o 3 de novo, vai segurar aqui, tá na última parte, agora posso matar todo mundo Eu deixo uns 30 tá bom porque nem precisa de 30 viu gente É muita... Ó de novo lá, vamos lá, cadê o boss, vem aqui, aperto 4 Até o Natural Talent seria legal aqui ó, aperto 1 de novo aqui na barriga dele, tá travado, boca aberta, mete bala Aí esse espécie eu vou querer encher o saco na sua frente Foi né, tá ali, barrigou, eu venho aqui ó, levanto o bracinho Oh, me empurrou, ai, tomo nele agora, tá ali ó, levanta a cabeça aqui Vai de novo Barrigou de novo Quando ele levantar o braço você joga na barriga dele ó, aperta 1 Uh, olha lá Tu boca aberta, mete essa rapa nele Às vezes não dura muito tempo, mas... Só que a gente vai morrer, olha lá, acabou Já fizemos, uma forminha a mais aí Gostar né? Vai uma forminha a mais aí ó Usa aqui a nossa hitzal pra poder catar os itens E vambora Já foi uma forma aí em 10 minutinhos, foi? Aí eu faço uma recapitulação pra vocês aqui Agora vambora aí pra estação Todo mundo em espação E com isso gente, aí você vai ver que vai dar mais uma forma É, deu uma forma É, deu uma forma Já cheguei não, vamos lá Lembra que eu gastei aquela hora uma forma? Né, que eu comprei, na verdade né? Olha lá Deixa eu finalizar aqui Vamos lá, vamos lá Olha aí, bom, finalizou aqui a missãozinha Né, gente, deve fazer outras combinações de armas tá? Eu vou trazer mais combinações pra você ó Aperta ESC aqui, eu vou sair do grupo Pra não dar zica Ó, viagem rápida Vou lá na NACAC de novo Abastecimento operacional Opa, pera aí, deixa eu sair do grupo aqui Olha lá, 4.400 pontos Vem oferenda Vem aqui, compro mais uma forminha Pá Vou juntar 100 forminhas hoje, muito fácil É, muito fácil Tá gente, o que eu tô fazendo? Comprei 10 desse, 10 desse Comprei a serra Que eu não sei depois o que a gente vai fazer com essa serra aqui né Você vai vir em outro lugar Comprei os mods que faltava E comprei 4 de cada um aqui De fazer as aulas Falou? Se você vai gostar do vídeo Rapaz, até cansei de falar pra vocês aqui tá? Agora só pra resumir aqui a build Então só pra recapitular aqui ó Equipamento, Arsenal Vamos lá, pra vocês verem aqui ó Habilidades O que que eu fiz naquela hora lá? O bicho abriu a boca Aquele primeiro bicho abriu Aquele primeiro bicho abriu Joguei 1 Certo? Joguei 1 Mas antes de jogar 1 que eu fiz Eu Utei Quando o bicho tava descendo ali Eu Utei Utei ali Bonitinho Aumentou o dano em todo mundo Na verdade Bem antes Que eu fiz Apertei o 3 Estaquei com 30 ali Apertei a atenção que eu fiz Usei o 3 Estaquei Aí que você mata os bichos Certo? Gerou mana pra todo mundo E pra mim também O bicho desceu Ele tá descendo lá Um pouquinho antes Apertei o 4 Utei Ó o barulhão Utei Usei o 4 né Utei Fiquei imune a um monte de coisa Aquele primeiro bicho abriu a boca Eu joguei o 1 Pá Ele travou com a boca aberta Matamos ele Aí fui pro baixo lá E o barrigudo lá Que faz o Takape Quando ele levantou o Takape Eu joguei o 1 de novo Travei ele Entendeu? É o timing certinho Deu pra fazer Beleza? Se tiver uma Titânia E também tem uma dica de outras armas aí Mas calma Eu vou trazer depois pra vocês Fala gente Espero ter vontade do vídeo E se inscreva no canal E lembrando mais uma vez Se você quiser ajudar o canal Estamos aqui na Trovo Vou deixar até ligadinho tudo aqui Porque parece que Parece que Nós estamos na Trovo Vou ligar tudo aqui Temos o nosso pix também Se quiser ajudar o nosso canal E temos também O que Aqui O que é que Opa Pra gente aqui Ajudando o nosso canal Tá Então é isso Estamos fazendo aí Eu queria achar uma coisinha aqui Mas não sei onde tá Vai ficar próximo Aqui Twitch Elementos Viu Aqui Não é isso aqui Falou gente Então Até mais Se você gostou do vídeo Eu vou estar trazendo Outras builds aí Pra fazer um prague-se lá E é tranquilinho Prague-se lá gente Vale a pena Vai lá Faz um pouquinho Vale muita forma Gente Essa última vez que veio Fazia quase dois anos Que não vinha E é uma maneira muito forte De você conseguir pegar as formas Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Até mais Espero você hoje Às seis da tarde Nas lives Mas se quiser entrar de manhã E deve estar online também Falou? Até mais Tchau